Tete mixado, eu me ensinei na dança, depois de muito tempo Tomou na pista, 1-0-1 né pai, esqueça tudo, joga pro sol Queima esse recalcado, tá me entendendo ou não tá porra E aí Caio Santos, E aí DJ DL Tamo junto, braço forte, cê vale da mineira Esse, 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 esse é o dois pés do D.D. Cê vale da mineira porra, vale da mineira O pequeno mestre quer o mano limão, tu quer o empada e o meu mano dino Se piranha fosse flor, mineira era o jardim Se puta fosse flor, mineira é o jardim Tu quer ver, tu quer ver, tu quer ver essas mina olhar Tu quer ver, tu quer ver, tu quer ver essas mina jogar Vai na boca, compra o lança, tira o arco, expira pro ar Ela não se contenta e começa a olhar Tropa, tropa do presidente, cheia de lobo-guarão Ela não se contenta e começa a olhar Tropa, tropa do dinossauro, cheia de lobo-guarão Botaria, mas perversa, aquelas que gostam de pixi né pai Esqueça tudo, escadinha de malandro Foi onze horas, ela passou a make, deu meia-noite, ela quer voar Uma hora ela tá na mineira, pegou o copão, começou a embrazar Uma hora ela tá no São Carlos, pegou o copão, começou a embrazar Vem, vem, vem pra cá Putaria vai rolar Esse é o dois de pé do Dendê Putaria vai rolar Esse é o mano titio, tá doido pra te botar Esse é o limão, tá doido pra te botar Vem, vem, vem pra cá, putaria vai rolar Vem, vem, vem pra cá, putaria vai rolar Esse é o rei Davi, tá doido pra te botar Esse é o flamendão, tá doido pra te botar Esse é o vitorioso, tá doido pra te botar Então vem, vem, vem pra cá, putaria vai rolar Vem, vem, vem pra cá, putaria vai rolar Vem pro baile da mineira, que tá outro patamar Esse é o Mussum do Ziba, tá doido pra te botar A tropa do querosene, tá em outro patamar Tá ligado né, eu mesmo mané, MC Salomão Tá ligado, vou lançar essa aqui ó Putaria pra ela que ela gosta É no baile da mineira Tu sabe né piranha, que hoje é o dia de tu tá xer Pra brincar, brincar, brincar de pega, pega Pra brincar de pega, pega Pau no cupau na xerê Pra brincar, brincar de pega, pega Pra brincar de pega, pega No baile da mineira, hoje, hoje, tu tá xerê Eu vou ver brincar gostoso Come, cu, come xerê Come, cu, come xerê Tropa do pequeno mestre, relíquia da favela Os mano, várias lutas, várias lutas de guerra E pra brincar com elas, dentro da minha favela Elas sabem que os cria, fó de gostosa xerê Cada W é W é da buceta E pede com pressão Sabe que é putaria ao viver MC Salomão Tá ligado né Sabe que rola putaria Tu sabe que vai rolar E sempre vai acontecer, né piranha Esse, 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 esse Esse é o dois Vai de caro santo Tão comendo só xerê Que é apertada, né seus putos Ela faz um forte movimento Ela faz um forte movimento O piranha do Tik Tok Só dá buceta no centro Ela faz forte o movimento Ela joga o cu, joga a buceta Piranha do Tik Tok Só que só quer dar na mineira Só que quer dar na mineira Só que quer dar na mineira Piranha do Tik Tok Só que quer dar na mineira O bonde falou a boa Tá com o cavão pra gastar O bonde paga passagem Atravessa de BH Vem pro baile da mineira O camarote é lindo Várias tração exclusiva O bonde é trabalho lindo Ela veio de longe Não quer mais esquecer Mas que puta safada Quer fuder com os TCP Então vem com os camisa 3 Que de maceta bonito Elas fode com o empada Com o cheiro manodino Fode com o empada Com o cheiro manodino Ela gosta de hip hop Só cola com cara forte Gosta de malote Eu vou chamar no bigode Mexeu com o titio Fode Mexeu com o pequeno Se fode Nós te leva pro barra Que bota pra sentar na goca Deixa o coelho da dança Corre Mexeu com o salomão Se fode Deixa o coelho da dança Corre Mexeu com o salomão Se fode Nós te leva pro barra Que bota pra sentar na goca Que bota pra sentar na goca Passou pelo dinossauro Que tava engatilhado Pá 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 Tiro pra caralho Pá 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 Tiro pra caralho Foi passar pelo titio Que tava engatilhado Passou foi pelo flamengo Que tava engatilhado Caio Santos Jamais visto Camisa 3 Sabe como é que é porra É puta ali a todo instante Da direita pra esquerda Tomou uma bala azul né pai Ha ha É 12 horas Tá me entendendo ou não tá Novinha ganha um seguidor Tá se achando famosa Só tá querendo sentar pros cara Que tá de meiota Joga a chota, joga a chota Então joga a chota Então joga a chota Pros pretinho tá de meiota Joga a chota, joga a chota Então joga a chota Então joga a chota Pros cara tá de meiota Ela tá querendo mídia O rei Davi é o mais falado Quando chegou no bailão Ela tá querendo contato Já sabendo que mais tarde Vai rolar o vapo Vapo, vapo, vapo Oi, vapo, 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 vapo Oi, no final do ba... Vou te arrastar lá pro barraco Oi, vapo, vapo, vapo Oi, vapo, 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 vapo Oi, no final do ba... Eu vou te arrastar pro barraco Oi, vapo, vapo, vapo Oi, vapo, 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 vapo Oi, no final do ba... Eu vou te arrastar pro barraco Mas que ela sabe que os cria Vai te arrastar pra cama Porque aqui, oi, no São Carlos Porque aqui na Mineira Porque aqui no Cabana A tropa aqui é só sacana Tá ligado? É, senhor A tropa é foda Esse moleque é só sacana Na Mineira é foda O mano, o Dino é mó sacana No São Carlos é foda O Titi é mó sacana Grava vídeo fudendo Te comendo na cama O pequeno mestre ele te ama O Flamengão ele te ama Grava vídeo fudendo Te comendo na cama Grava vídeo fudendo Te comendo na cama O Rei Davi ele te ama Ele te ama Tá mandando só vim As gostosa do Cabana Tá mandando só vim As gostosa do Cabana No Titi ele te ama Esse é o dois pé do D.D. Ele te ama Grava vídeo fudendo Te comendo na cama O tempo de quatro paredes Menor fala que te ama Rei Davi seleciona As gostosa lá do Cabana Sabe que rola orgia E rola putaria Vem lá de BH Pra que buceta entra na pica Tu vai ganhar piroca Tu vai pagar pra ver Voltar pra BH Que da mineira não vai esquecer Sabe que rola hoje Que vai rola putaria Dentro da base do escrito Joga buceta que nós joga pica Joga buceta que nós joga pica Porque aqui no centro é foda No São Carlos ela não tenta Essa mina lá da mineira Nem cavalo aguenta Essa mina lá do São Carlos Nem cavalo aguenta Ela deu pro pequeno mestre Com um pet de 60 Ela deu pro mano Titi Com um pet de 40 Ela deu para o rei Davi Porto pente de 60 Onde deu pro Flamengão Troca de tiro Ele ia reventar Tá ligado né É putaria na mineira Pode escolher o dia Que você vai dar buceta Que todo dia é dia Piranha safada Esse é o dois pé do dede Iniciei da dança Depois de muito tempo Tomou na pista É zero um né pai Esqueça tudo Joga pro sol Queima esse recalcado Tá me entendendo anotar porra Ê Caio Santos Ê DJ DM Tamo junto braço forte Você é baile da mineira porra Tinha de dança Tinha de dança